Muito bem, galera. Estamos ao vivo mais uma vez, diretamente aqui do ginásio poliesportivo, o Irã Souza. Vamos aí para mais um jogo do Infanto, nos Jogos Estudantis 2022. E já já vamos ter em quadro o time do Kleber Sampaio e o time do Iema. O time do Iema e do Kleber Sampaio. São os dois times que já já vão entrar em quadra para mais um jogo nesta manhã. Último jogo agora há pouco que tivemos, o placar ainda está lá, gravado na parede. O time do Justino acabou ganhando o time do Nonato Sampaio pelo placar de 3 a 2. E agora nós temos aqui o Kleber Sampaio, que vem de Anderson, goleiro. Talisson, número 6. Everton, número 3. Vitor, número 9. Raiuson, número 13. Gustavo, número 4. Kaique, número 8. Anderson, número 7. E Cauã, número 10. O time do Iema, vem escalado de Vitor, número 1. Iarle, camisa 7. Arthur Silva, camisa 5. Gabriel, camisa 8. Adian, camisa 3. Ian, camisa 2. Coutinho, craque do time, camisa 9. E o Alisson, camisa 6. E Arthur, goleiro, reserva, camisa número 12. Muito bem. Mascarenha de Moraes. Vamos trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhar. Só para cá. Tá legal. Tá certo. Amigo Mascarenha. Aquele abraço, Mascarenha. Grande comunicador. Muito bem. Quero lembrar você que estamos no oferecimento todo especial de Miriam Modas, a loja que vende modas. Em Coelho Neto e Buriti. O jogo já está rodando. Estamos aí ao vivo. Diretamente aqui do ginásio Irã Souza. Aí nos jogos estudantis, versão 2022. Bala tocada ali com o Iema. É lembrar que o Iema está ficando do lado esquerdo, de vermelho. E o Cleber Sampaio está ficando do lado direito. Camisa aí trazendo verde, azul. Azul escuro e azul claro. Aí na sua camisa. Mais claro, não é tão claro não, mas é um pouco claro. Muito bem. É lembrar que no apito agora está o Alexandre Beck e o meu amigo Oscar Ruiz. Veterano Oscar Ruiz, lá do outro lado, aí no apito. Bola tocando. Aí quem fica é o time do Iema. Bola sai lá pela lateral. Lateral bola. Aí para o time do Cleber Sampaio. Para a alução do Coutinho. Pega a bola. Foi tocado. Falta ali para o time do Iema. Ali em cima do Coutinho. Camisa número nove. Chega para a cobrança ali da falta. Aí Arle. Arle, camisa sete, vai para a batida dessa falta. Foi autorizado, tocou. Rapidinho essa bola. Ali para o Gabriel. Bola acabou saindo, a bola do time do Iema. Oscar Ruiz está mandando voltar ali para bater de novo o lateral. Bola tocada aí, pelo lado direito com o Yarlene. Bola encobriu o Anderson. Já bota essa bola na frente. Salve de cabeça ali o Coutinho. Bola trabalhada aqui atrás. Era com o Cauã. Bola acabou saindo do lateral. Bola aí para o time do Cleber Sampaio. Bola fica com o Anderson. Botou na frente lá com o jogador número quatro, que é o Gustavo. Dominou essa bola. Bota na frente. Olha o Cauã. Aqui para o Cleber. Puxou para o meio. Ainda Cauã. Chegou o Coutinho. Corta, toma. Briga. Essa bola tomada pelo Ian. Pela direita que ele ia, mas foi interceptado. A bola acabou saindo. Lateral bola. Aí é na cobrança. Ele já bota essa bola para o Gabriel. A vira essa bola lá para o Yarlene. Bateu direto essa bola e saiu pela linha de fundo. Ao vivo estamos direto do Irã Souza. Em setembro, dia 7 e dia 8 de setembro acontece para você o aniversário da TV e Rádio Web Conquista. Trazendo para você a maratona de futsal masculino. 4 mil reais em prêmio. Temos aí 16 vagas. Duas chaves. Uma chave vai jogar no sábado. Que é justamente a chave local. E a chave dos visitantes joga no domingo. A partir de 9 da manhã domingo. No sábado a partir de 3 da tarde. E domingo vai ser o dia inteiro de festa. Aqui no Irã Souza. A grande festa de aniversário da Conquista Web Rádio. Um ano. E uma grande festa do futsal para você. Bola tocada ali. A bola acabou saindo. É bola. Tira de canto aí para o time do Iema. E chega para a cobrança aí. É o Ian. O camisa número 2. Aboteu essa bola para girar. Botou para a Dremoto. Quem chega é o Cotinho. Tentou pegar essa bola. Saiu lá pela lateral. Lateral bola. Aí para o time do Cleber Sampaio. Bola tocada. Quem chega ali. Cabeça é o Ian. Bola sobra aqui no meio. Quem chega. Quem briga. Fica aí com o time do Iema. Aqui é o Yarley. Bateu de pé na direita. Vai o Anderson. E bota para fora essa bola. Você ligado aqui com o Web Conquista ao vivo. Diretamente de Coelho Neto do Irã Souza. Olha aí rapaz. Quem está entrando com a gente nesse momento aqui é o Solinei Silva. É ele mesmo. Alô Solinei Silva. Aquele abraço. Obrigado pela companhia. Muito bem galera. Roberto Lima comandando aqui a parada nos Jogos Estudantis 2022. Bola tocada que fica aqui é o time do Cleber Sampaio. Quem toca essa bola aqui é o Anderson. Bota na frente. Tocou ali para o Cauã. Dominou essa bola. Levantou a cabeça ainda. O Cauã vai bater. Bateu prensado no Coutinho. Toma a bola. O Ian tocou por último. Mas tocou no Cauã. É bola do time do Iema. Bola tocada para o Ian. Então toca ali para a direita. Mas chegou ali tocando por baixo. Ali o número 4. Gustavo. A bola acabou saindo. Bola gira. Bola sobra no meio. Muito bem galera. Vamos lá. Bola tocada aí com a gente. Quem pega essa bola é o Coutinho. Bota na frente essa bola. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Estamos aqui ao vivo diretamente do Ginásio de Esporte o Irã Souza. Nos Jogos Estudantis 2022. Em nome da AC Contec. Assessoria Contabilidade. Olha aí o Calman vai chegar. Vai bater. Para fora essa bola. Mas é tiro de canto. A SECONTEC. Assessoria Contabilidade Técnica. Rua Benedito Duarte do Centro. Vai lá com o meu amigo Mário Tocirino. A SECONTEC. Tem trabalho de contabilidades. Com garantia naquilo que faz. Procure Mário Tocirino. Na rua Doutor Benedito Duarte. É ali na subida que vai para Pimenteiras. Bola girando. A bola sobra atrás ali com o time do Cleber Sampaio. Quem domina essa bola é o Gustavo. Já bota essa bola lá para a direita. Lá para o Calman. Dominou o Gustavo aqui no meio. Perde a bola. Volta para ele o Gustavo. Mais uma vez essa bola. Puxou para o meio. Puxou para a lateral. É o Calman. Chegou. Tompe no meio. Virou. A bola sobra. Quem toca? Quem bate nessa bola? Esse número 9 é o Vitor. Estava caçando ele aqui. Mas é o Vitor. Vitor número 9. Bola girando. O Anderson. Volta para ele mais uma vez a bola. O Anderson. Agora quem chega. Quem pega essa bola por ali é o Gustavo. Volta no meio. Volta essa bola lá para o Anderson. Que é o goleiro. Já gira essa bola aqui para o Anderson. Volta no meio para o Calman. Dominou. Volta lá para a direita. Lá vai. Chega ali a falta. Falta em cima do Vitor. Ali para o time do Cleber Sampaio. Olha galera. Tivemos já dois jogos. Primeiro jogo. Tivemos aí o time. Ganhando. O IFMA ganhando o time do Benedito. Pelo placar de 6 a 2. O segundo jogo. Nós tivemos aí o time do Justino vencendo o Donato Sampaio. Pelo placar de 3 a 2. Quero abraçar o Dalisson Silva. Ligado com a gente. Alô Dalisson. Bola girando mais uma vez. A bola sai. Aqui pela lateral. Lateral bola para o time do Cleber. Gustavo. Aliás ali é o Vitor. Camisa nova. Agora sim que é o Gustavo. Bateu nessa bola. Tocou. Bola sobra com o Coutinho. Ficou trabalhar. Chegou o Gustavo tocando. Igual ali o Vitor também. Mas a bola saiu. É bola do Iema. Bola para o Ian. Liga ali. Recupera o time do Cleber com o Gustavo. Já entregou aqui para o Cauã. Ele vira essa bola. Toca ali para o Anderson. Lá pela direita. Lá vai ele. Vai descendo na velocidade. Vai bater. A bola sai. Pela linha de fundo. Não. Lateral. Bola sobrou novamente aí com o Bruno. Deixou bater. Chega. Briga. Bola sobra com o Coutinho do lado esquerdo. Lá vem o Coutinho. É bom de bola. Sassaricou para lá para cá. Vai bater. Prensado. No Cauã. Saiu essa bola. Na realidade o jogador do Cleber Sampaio 7. Não é Bruno rapaz. É o Anderson. Bruno é lá do Nonato Sampaio que saiu. Esse aqui que está jogando agora é o Cleber Sampaio. Muito bem. Galera amarrando ali os cadastros. Em nome de mecânica e quatro peças. Mecânica e autopeças. Quatro rodas. É isso aí. Não é quatro peças não. É autopeças. Mecânica e autopeças. Tem também para você lá funilaria. Trabalhos especiais de mecânicos. Borracharia. Tem tudo. É uma loja completa para você. Bola trabalhado. Gustavo. Quem chega pega essa bola. Vai virar o jogo aqui para o Anderson. Dominou. Bota na frente. Ele toca lá para o Calvão. Voltou para o Gustavo. Voltou para o Calvão. Tentou passar. Domina a bola novamente o time do Iema. Bola agora foi forte. Fraca aliás. Chegou lá com o goleirão Anderson que segura. Bola dominada lá para o Iema. Chega trabalhando é o Gabriel. Ele vira essa bola aqui para o Ian no meio. Lá vem o Ian. Levantou a cabeça. Cotinho pede. Pediu. Já recebeu. Lá vem Cotinho. Bola volta. Sombra aqui no meio é gol. Gol. Do Iema. Sabe de quem? E Ale. Camisa número 7. Ele bateu na bola fraquinho. O Anderson estava no canto direito. A bola foi para o esquerdo. Quando ele foi não encontrou mais nada. E a bola parou no fundo do barbante agora. 1 para o Iema. 0 para o Kleber Sampaio. Mais uma chegada ali do Iema. A bola sobra. Fica com o time do Kleber e com o Cauã. Vai bater. Essa bola bateu e subiu demais. Saiu pela linha de fundo. Trabalhamos no oferecimento de Miriam Modas. A loja que vende modas. Em Colioneta e Buriti. Loja Miriam Modas. Se você quer comprar confecções. Quer comprar calçados. Materiais postivos. Não procure outro local. Procure a loja Miriam Modas. Essa é uma loja completa. Menor preço. Bom atendimento. E vende aí no crediário próprio. Vende pelo cartão de crédito. Vende à vista com desconto. Faz qualquer negócio com você. A sua visita. Loja Miriam Modas. Em Colioneta e Duque Bacelar. Miriam Modas. A loja que vende modas. No Instagram. É arroba loja Miriam Modas. Tudo junto. Tudo bem. Uma falta ali a favor do time. Do. Do. Iema não. Do Clever Sampaio. É isso aí. Bola do Clever Sampaio. Olha aí a bola tomada. Sobra ali com o Iema. Bola tocada ali no meio. Quem bate é o Yarley. Tocou lá pra esquerda. Quem chega quem domina. Bora pro meio. Chega. Corta ali o time do Clever Sampaio. Perdeu essa bola. Quem chega é o Yarley. Vai marcar. Bateu. Vai o Anderson. E afasta o perigo. Novamente chega o Anderson. Pega essa bola mais uma vez. E já lança essa bola aqui pro Anderson. Já tocou aqui pro jogador que é o Cauã. Puxou pro meio. Lá vai Cauã. Pra lá. Pra cá. Ainda ele. Por baixo. Chega o Gabriel. Toca na bola. Sai essa bola. Lá pela lateral. Mas o Oscar Ruiz pegou. Foi uma falta. Uma falta ali. Foi a favor do time do Clever Sampaio. Vai perdendo o jogo. Pelo placar de 1 a 0. Gol de Yarley. Camisa 7. Bola batida mais uma vez ali pelo Anderson. Bola explodiu ali no Coutinho. Saiu. É lateral bola pro time do Clever Sampaio. Lá pela direita. E chega para a cobrança. Já cobrou. Ela estava com o Calvão no meio. Tentou ali. Chegou o Coutinho. Deu um toque nessa bola. Bola vai ficar aqui atrás com o goleirão Anderson. Bola fica. Sobra no meio. Quem pega a bola é o Everton. Já liga essa bola lá pro lado direito. Quem domina é o time aí do Clever Sampaio com o Anderson. Bola chega. Mata no peito com o Moral. Mata no chão o Adria. Brigou essa bola no meio. Sobra aqui com o Anderson. O jogador Adria chegou tocando no Anderson. E ele queria até falta. Mas o juiz deu lateral. Lateral bola. Bola já batida. Já virou lá pro Coutinho. Dominou o Coutinho. Puxou pra direita. Bateu. Olha aí. Falhou o goleiro. O Gabriel chegou e completou. Mas a bola saiu pela linha de fundo. Lupe Fibra. Internet pioneira. Lupe Fibra. Você tem uma internet que voa. Lupe Fibra. Em Coelho Neto. Na Praça Duque e Barcelar. Lupe Fibra. Essa é a melhor. Usamos Lupe Fibra. Pras nossas transmissões. Usamos Lupe Fibra. Aí nos nossos estabelecimentos comerciais. É Lupe Fibra. A internet que voa. Muito bem. Vamos lá. O domínio. O lateral bola. Aí pro time do Yehman. Coutinho vai para a cobrança. Sai do lateral. Volta na frente. Quem chega. Quem domina. Quem briga. Ali é o time. O Anderson. Com o time do Cleber Sampaio. A bola explode. Lá em cima do Yarley. Saiu. É. Lateral bola. Pro time do Cleber Sampaio. Chega ali para a cobrança. O Cleber Sampaio da lateral. Já cobrou o Anderson na bola. Bateu ao goleiro. O goleiro Vito tocou nessa bola de mansinho. E ela saiu pela linha de fundo. Olha a tocada mais uma vez. Sobra ele com o Cauã. E aí todo dominou. Bota a bola no meio. A bola acabou saindo mais uma vez. Galera aí. Estamos aqui ao vivo. Diretamente do ginásio poliesportivo. Irã Souza. Nos Jogos Estudantis 2022. Bola tocada aqui com o Gustavo. Que descia pela esquerda. Bola perigosa, hein? Explodiu lá no fixo. A bola ficou aqui. Já foi batida. Já chegou no meio lá. E pedido de tempo. Lupe Fibra. A internet pioneira. De Coelho Neto. Eduque Vasselar. Lupe Fibra. Falta, né? Eu sei que tinha sido pedido de tempo. Mas na realidade foi falta ali. Vamos lá. Eu sei que é para a cobrança da falta. Por ali é o Cauã. Camisa número 10. Vai ser autorizado o Cauã. Não, partiu para a bola. Bateu mal. Bateu mal. Bateu sem precisão na bola. A bola subiu demais. Saiu pela linha de fundo. Mais uma falta ali em cima. Ali do Iema. Quem pegou essa falta? O Everton. E ele falava ali para o Alexandre Beck que não tinha tocado no jogador e Arley. Camisa 7. Olha o Coutinho para a batida da falta. Coutinho está ajeitando ali o seu futsal. Ele deixou essa bola para a batida do Gabriel. Tocou para o Coutinho. Vai bater. Bola explode. Sai. É bola aí do time do Cléber Sampaio. Bola tocada. Chega o goleiro. Afasta o perigo que é o Vitor. Bola salva com o Calvão. Bateu. Fica com o Coutinho. Bota essa bola na frente. O Arley domina. O Arley botou aqui na ponta para o Ian. Dominou a bola. Não dominou. A bola perde. Bola volta. Com o Anderson. Tirou lá para o jogador que é o Calvão. Bateu essa bola direto. E essa bola sai pela linha de fundo. Que jogada perigosa. Aí do time do Cléber Sampaio. Direto do Irã Souza nos jogos estudantis ao vivo. Bola tocada para o Calvão. Dominou novamente o time do Iema. Quem chega é o Coutinho. Perde essa bola no meio. Chega. Briga. Algar e o Anderson. Bola acabou saindo. Lateral bola. Ele já bateu essa bola. Chega o Coutinho. Corta. A bola fica com o Arley. Aí para o Iema. Puxou para o meio. Lavaieiro fez o corte. Caiu. Não foi falta. Segue o jogo. Jogada legal. Vai dançando ali o Calvão. Dominou essa bola pelo meio. Lavaieiro tentar. Fez o break. Volta. Entrega essa bola atrás. Quem bate? O Raílson. Ai subiu demais a bola e saiu pela linha de fundo. Agora sim pedido de tempo. Pedido de tempo aí para o Sims. Bem galera. Estamos trabalhando em nome de Asecontec. Asecontec. Acessoria e Contabilidade Técnica. É com a Secontec. Em Coelho Neto. Lá na rua. Benedito Duarte. Fala aí com o nosso amigo. Mário Tocirino. Bola girando mais uma vez. Quem está de posse da bola é o time do Iema. Bola tocada na frente. Sobrou ali para o Clávio Sampaio. Quem batia nela foi o Anderson. Fala girando mais uma vez. Metade de posse novamente ali é o time do Clávio Sampaio. Quem chega, quem briga, quem vem é o Everton. Chega ali o Coutinho. Toma essa bola para o Iema. Lá vai Coutinho com ela. Vai conduzir. Bateu em cima do Anderson. E a bola acabou saindo pela linha de fundo. Um oferecimento de Lupe Fibra. Internet que voa. Lupe Fibra. Em Coelho Neto e em Duque Bacelá e em toda a região interiorana. Uma falta do Railson. Ali em cima do número 2. O Ian. Aí para o time do Iema. Uma falta ali frontal. A meta ali do goleiro Anderson. Que já pegou um gol. Aí do time do Iema. O Iala foi quem fez esse gol. E uma falta muito perigosa ali frontal. De repente o time do Iema pode chegar ao segundo. O Coutinho na batida. Do lado está ficando o Yardo. Do outro lado de lá está ficando o Gabriel. Aqui atrás está o Ian. Foi autorizado. Bateu por cima. Essa bola o Coutinho. Aí o por cima demais. A bola. Sem nenhum perigo aí para o craque Anderson. É lembrar que estamos aqui transmitindo os Jogos Estudantis 2022. Esses Jogos tem a organização toda especial da Secretaria de Esporte. da Juventude, Cultura, Administração, Educação e Saúde. Unidas aí com o nosso prefeito Bruno Silva. Para trazer melhores momentos à população. Prefeitura Municipal de Coelho Neto. Amor ao trabalho. Administração aí Bruno Silva. Muito bem galera. Terminou aí o primeiro tempo. Primeiro tempo do jogo termina. E o time do Iema. Terminou o jogo. Primeiro tempo aí ganhando o jogo pelo placar de 1x0. Mas no futsal meu amigo. 1x0 é quase a mesma coisa de 0x0. Porque futsal é dinâmico. Jogada rápida. E aí. Não. Quer dizer que esse 1x0. Vai persistir até o final. Mas também. Já vi acontecer isso. O time faz um gol no primeiro tempo. Segura. E vai até o final. 1x0. Cada jogo é um jogo. Cada história é uma história. E aqui a balazira mais uma vez. Segundo tempo agora. Bola girando. Que está de posse da bola. E o time do Cleber Sampaio. Bola fica com o Cauã. Dominou essa bola aqui no meio. Aí o Cauã. Fez a volta. Tocou. Deixou a bola mais atrás um pouco. Para o Anderson. Perdeu essa bola já para o Iema. Olha o Cotinho. Deixou para a passagem do Gabriel. Vai bater. Vai o Anderson. E tira essa bola. Fica com o Cotinho. O Iam. Vai bater. Volta para ele mais uma vez. Lá pelo lado direito. Aí o Iam. Trabalhando. Tentou. A bola saiu. Aí o Pela. Lateral. Lateral. Bola. Aí para o time do Iema. Bola já rolada. Quem pega essa bola por aqui do lado direito. É o craque Arle. Tentou bater. Bateu a segunda vez. Agora foi mal. A bola sai. Lá pela linha de fundo. Bola do Anderson. A volta. Bola para girar. E com o time do Cleber Sampaio. 1 a 0 para o Iema. Bola. Ali era para a chegada do Iarle. Não pegou. A bola saiu. Bola com o Calvan. Bola sobra ali com o jogador que é o Iwan. Do lado direito para o Iema. Lá vai Iam. Joga no meio. Ele toca para o Gabriel. Dominou essa bola. Ajetou. Levantou a cabeça. Vai bater. Cruzado. Bola saiu pela linha de fundo. Bola girando com o Cleber. Vai no meio. Quem pega é o Iwan. Vai bater. Vai o Anderson. Afasta. Bola sobra no meio ainda. Briga. Quem toma? Falta. Falta ali do jogador Everton. Ali em cima do Iarle. E a falta ali pela direita. Aí do ataque do time do Iema. Que vai vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0. Chega da batida da cobrança por ali. Iarle. Bateu essa bola. Volta para ele. Matou no peito. Comoral. Botou na frente. Chega de cabeça. Afasta ali o perigo de qualquer maneira. Ali o craque Thalisson. Bota para fora essa bola. Lateral já batido pelo Coutinho. Anderson pega. Bota na frente. Jogou agora mal. Bola saiu. Lá pela lateral. Lateral bola. Bola aí do Vitor. Já gira aqui para o Coutinho do lado esquerdo. Girou lá para a direita para o Iarle. Bota na frente para o Gabriel. Perde essa bola. Olha aí chegando o Anderson. Mas o goleiro Vitor pega. Já bota a bola para girar. Coutinho. Briga a bola. Briga na bola o Coutinho. Tocou aí. Vira para a direita. Toca lá para o Iarle. Ajetou essa bola para lá. Para cá. Iarle bota na ponta. Chega. Briga. Quem corta. Quem chega é o Thalisson. Bota essa bola para fora. Lateral bola. Aí para o time do Ilema. Gabriel na cabrança. Bota essa bola na frente. Bota no peito do Coutinho. Bota no chão. Deu umas feijões. Uma jogada bonita. Ali em cima do Thalisson. Que jogada do Coutinho, hein? Mas infelizmente não prosseguiu a jogada. Porque tomou a falta ali do Thalisson. Vamos lá, Coutinho. O oferecimento de Faça Arte Malharia. Faça Arte Malharia. Meu amigo Jonathan, a deputada Raimundo Bacelar. Faça Arte Malharia. Oferecendo o melhor para você em confecção de uniformes para time de futebol e escolares. Também fabrica blusas personalizadas em geral. Bola tocada mais uma vez ali para o time do Ilema. Bola acabou saindo mais uma vez. Bola salva com o Gabriel. Olha o Cauã do lado direito ali, do lado esquerdo. Vai bater essa bola. Bateu prensado. E a bola sai. Bola volta. Quem bate é o jogador que era o número 7, o Anderson. Bola acabou saindo. É bola do time do Ilema. Pega essa bola na frente. É o time do Ilema. Voltou para o Coutinho. A bola do outro lado direito. Olha aí. Quem chega, quem briga. Chega o time do Cleber. Tomina essa bola. Pega. Quem pega essa bola por aqui, pelo meio. É o craque número 8. É o Kaique. Botou na frente lá para o Cauã. Lá vai ele. Tentou passar. Não progrediu a jogada. E a bola sai. Pega ali o Cleber Sampaio. Olha a cobrança da falta. É o Cauã na bola. Bateu muito mal agora. A bola saiu. Pela linha de fundo. Bola girando com o Ilema. E Arle. Ele bota essa bola na frente. Chega o goleiro. Anderson pega. Já liga essa bola aqui na frente. Olha o Thalisson. Bola volta. Quem briga com essa bola aqui por aqui. É o craque Kaique. Botou na frente novamente. Pro Thalisson. Tentou fazer a proteção ali. A bola sai. Ganhou o lateral. Lateral bola. Aí pro time do Cleber Sampaio. Vai perdendo o jogo. De 1 a 0. Bola tocada na frente. Quem chega. Quem bate. Quem chegou batendo forte. Foi o Vitor. Mas a bola saiu. Pela linha de fundo. Olha o Coutinho. Toma nossa bola aqui pelo meio. O Coutinho voltou pra ele. Vai marcar. Chega por baixo. O Kaique tira na hora H. A conclusão do Coutinho. Bola girando mais uma vez. Quem pega é o Ian. Lá vai ele pro Iema. Volta a bola. Chega o Coutinho. Dá uma travada. Domina. Levantou a cabeça. Vira o jogo lá pra direita. Chega ali. De qualquer maneira. O Gustavo toca na bola. Bota pra fora. Lateral. Bateu ali. Quem pega é o Yarley. Bota essa bola pra girar. Quem chega. Quem domina. É o time novamente do Kleber Sampaio. Era com o jogador Gustavo. Mas a bola acabou saindo. E o Oscar Ruiz deu lateral bola pro Iema. Bola gira. Bola acabou saindo aqui. Quem pega. Quem chega. Quem pega essa bola. Aí é o jogador que é o Anderson. O Anderson pega a bola. Bota na frente. Tocou. Ele toca. Gira. Bota a bola pra girar pro time. Aí do Kleber Sampaio. Que já perdeu a bola. Quem pega é o Yan novamente. Domina aí o Kleber Sampaio. Ali pelo meio. Quem pega é o Anderson. Já bota essa bola aqui pro Vitor. Volta pra ele novamente o Anderson. Tocou aqui pro Talisson. Botou lá pra esquerda. Quem domina por ali. Olha a bola. Ele tá ali desligado ali. O jogador Gustavo tocou pra ele. E aí ele tá olhando. Bola tocada. Gira. Chega ali o goleirão. Deixa passar essa bola. É bola aí do time do Kleber. Kleber Sampaio. Segundo tempo. Um para o Iema. Zero pro Kleber Sampaio. Bola girando mais uma vez. Chega ali quem sobe. Bola dominada aí pelo time do Kleber Sampaio. Quem bate nessa bola ali é o Cauã. Dominou. Levantou a cabeça. Ainda ele. Ainda o Calvão. Tocou pro Gustavo. Bota essa bola lá pelo lado esquerdo. Bota na frente. Quem chega. Quem bate. Quem domina. Era o Vitor. Bateu mal. A bola saiu pela linha de fundo essa bola. Trabalhamos em nome de Lupe Fibra. Internet que voa. Lupe Fibra. Uma internet pioneira em Coelho Neto e toda a região dos cocais aqui que corresponde Duque Marcelá e Coelho Neto. Que a internet de primeira procure a Lupe Fibra. Bola girando mais uma vez. Chega o Anderson. Pegou de dois lances a bola. Bola girando com o Thalisson. Já tirou essa bola pro Vitor. Bateu direto. Bola. Bola saiu pela linha de fundo. Bola do time aí do Iema. Bola tocada na frente. Bola acabou saindo. Talvez a bola dominada aqui na frente. Quem chega aqui sobe de cabeça é o Vitor. Aí chegou o Yarley. Tocou de cabeça. Saiu. Olha o Cauã na bola. Fez o domínio. Fez o corte. Ainda ele puxou. Bateu no cotinho essa bola. Vai sair. Ganhou mais um lateral aqui pela direita. Já cobrou. Botou na frente. Quem chega. Quem briga. Falta. Falta em cima do Everton. Falta aí em cima do Everton. Chega para a cobrança ali. É o craque Cauã. 1 a 0 pro Iema. É Infanto. O Tissau Infanto joga o Zereira. E sai. É bola ainda do Cléber Sampaio. Do lado direito. Quem vai bater o Vitor. O goleiro Vitor. E pega essa bola. Aí do Iema. Já bota a bola para girar. Foi direto para o Anderson. Dominou essa bola. Já bota para girar. Lá para o jogador que é o Cauã. Bola sai. Lateral bola. É do time do Cléber Sampaio. Cauã na cobrança. Já cobrou. Tocou. Entregou para o Everton. Goleiro Vitor. Segurou essa bola. Já bota aqui para o jogador que é o Gabriel. Gabriel não dominou. A bola saiu. Ganhou o lateral mais uma vez. Aí o time do Cléber Sampaio. Vai perder no jogo o Cléber Sampaio. Pelo placar de 1 a 0 para o Iema. O gol do Iema foi de Yarnley. Bola samba trabalhada aí pelo time do Cléber Sampaio. Vitor. O Yarnley dando o combate. Ganhou. Lá vai ele. Bateu. Vê o goleiro. E toca nessa bola. Bota para fora. Quero abraçar aí a Pátio Silva. E o Carlos Richelli ligado com a gente. Obrigado. Lá vai descendo aqui o time do Cléber Sampaio. Pode empatar. Tentou ameaçar o Cauã. Agora bateu mal. Bateu mal. E a bola saiu. A esquerda do Vitor. E o Coutinho ficou ali caído, hein? Na realidade tem dois jogadores do Iema caído. Tinha o Coutinho aqui na área caído. E tinha lá na frente o jogador número 7, o Yarnley. Trabalhando no oferecimento de Miriam Modas. A loja que vende modas em Colionete e Buriti. Alto peças. E mecânica quatro rodas na 14 de abril. Faça arte malharia do deputado Raimundo Bacelar. Faça arte malharia. Uniformes em geral. É com a faça arte malharia. Falar com o meu amigo Jonathan. Trabalhando no oferecimento de Globo Brindes. Brindes em geral é com a Globo Brindes. Globo Brindes fica na Avenida Santana. Bola trabalhada pelo time aí do Câmara Sampaio. Bola tocada que chega. Bate a bola. Entrou, não entrou. Quase que entra essa bola. Uma bola do Vitor. Quase que ela entra. Mas não entrou, garotinho. É a bola do Iema. Ela está sendo trabalhada aí. Aqui direto. Aqui do Irã Souza. Olha aí. Chega ali o goleiro. Aí do time do Iema. Afasta o perigo. A bola sobra aqui no meio. Com o Iarna. Bola volta. Bateu direto. Vai o goleiro Anderson. E pega essa bola. Uma bola chutada. Aí pelo time do Iema. Que era o Iarles. O Iarles. É isso. Camisa é seis. Fala trabalhada aí pelo time do Cléber Sampaio. Bola na frente. Chega o goleiro. Tira com o pé. Que perigo. Quase o empate do time do Cléber Sampaio. Fala trabalhada no meio. Quem chega. Quem briga. Quem toca nessa bola por aqui. É o time do Iema. Bola acabou saindo. Ali pela lateral. Lateral bola já batida. Olha o time. Aí do Cléber Sampaio. Olha o Vitor. O Vitor deu umas pedaladas ali. Pelo lado do canhoto. Dominou essa bola. Tentou chutar. Olha aí. Dentro do gol. Tentava ali dentro do gol. O Everton. Perigo para o goleiro Vitor. Bola já girando. Olha o Cléber Sampaio. Vitor mais uma vez. Bate. Sai. Pela linha de fundo. Mais uma vez essa bola. Vai abraçar aí. Eduardo Henrique ligado com a gente. Ele está pedindo para a gente mandar um alô para o Yarley do Iema. Muito bem. Olha aí o Yarley. Eduardo Henrique está mandando um alô para você. Bola tocada no meio. Quem fica aqui é o time do Iema. Recupera novamente. Aí o time do Cléber Sampaio com o jogador que é o Anderson. Já bateu aqui do lado direito. Quem chega? A velocidade era do Cauã. Não pegou essa bola. Olha o Coutinho. Dominou essa bola aqui no meio. Não vai Coutinho. Ainda ele. Puxou lá para a direita. Coutinho. Aí não acabou. Para lá. Para cá. Dominou. Volta essa bola atrás. Quem toca para o Gabriel. Voltou para o Coutinho mais uma vez. Vai bater. Explode. Essa bola em cima do Everton. Saiu. Ganhou lateral o time aí do Iema. Segundo tempo. Um para o time do Iema. Zero para o Nonato Sampaio. Olha a bola tocada. Quem chega? Quem briga? O time do Nudo, o Cléber. Cléber Sampaio dominou. A bola ficou com o time do Iema. A bola não fica com o Coutinho. Dominou essa bola pela direita. Fez ali o cruzamento muito forte. A bola saiu pela ali de fundo. Bola tocada na frente ali. Pelo Anderson. O goleiro tocou. Deu um tapinha nela. Saiu. Pegou trabalhando ali. Falta, né? Falta do Coutinho. Aí em cima do Anderson. O Anderson. Camisa sete. E ele pediu para bater a falta. Vai ser autorizado ali o Anderson. O Anderson. Camisa número sete. Para a cobrança da falta. 1 a 0 para o time do Iema. Segundo tempo. Ai, partiu para a bola. Bateu direto. Essa bola saiu. Pela linha de fundo. Como oferecimento de Lupe Fibra. Lupe Fibra. Lupe Fibra. Internet pioneira. Na região dos cocais. Lupe Fibra. Essa é a internet da boa. Você que é internet. Que não lhe dê problema. Não lhe dê problemas. É só você procurar Lupe Fibra. É, meu filho. É pobrema. Pobrema. Vamos lá. Olha aí. A descida. Além do time do Iema. O Gabriel. Foi tocado. E toma a falta. Aí o Vitor. E leva o cartão amarelo. Vitor. Camisa nove. Aí do time do Kleber. Sampaio. 1 a 0 para o Iema. Em nome de Lupe Fibra. Internet que voa. Coelho Neto. Duque Bacelar. E toda a região dos cocais. Bola do aí do Coutinho. Coutinho vai partir essa bola. Vai bater de perna direita. Falta aí para o time. Do Iema. Quem parte para a bola. É o Coutinho. Vamos lá. Chegando aos 15 minutos do segundo tempo. Bola para o Gabriel. Vai bater. Quem toca ali. Afasta o Anderson. Olha o Vitor. Chega o Gabriel. Toma essa bola. Para o time do Iema. Puxou para a canhota. Chega o Anderson. Toma. Lá vai ele. Puxou para a direita. E agora. Vai fazer o cruzamento. O Vitor passou lotado. Não pegou essa bola. Balazira mais uma vez. O Anderson. Bola foi toquada por outro pelo Everton. Bola sai. Lateral bola. Aí para o time do Iema. Bola sobrou atrás. Vai bater. Chega o goleiro e pega. Chegou o Coutinho aqui. Tentou tirar essa bola. Chegou com tudo. Mas não tirou. A bola saiu. Trabalhamos em nome. de Asecontec. Acessoria e Contabilidade Técnica. Rua Benedito Duarte. No centro número 51. Alacomar e Tocirino. Você terá trabalhos aí. De assessoria técnica e contabilidade. De primeira qualidade. A Asecontec fica na rua Benedito Duarte. Faça a arte Malharias. Faça a arte Malharias. Meu amigo Jonathan. Fica localizada logo ali. Na rua. Deputado Raimundo Bacelar. Aqui a bola girando mais uma vez. A bola acabou saindo. Aí a bola. É bola. Tempo solicitado aí pelas equipes. Mas a galera quer lembrar você. Que nos dias 17 e 18 de setembro. Aniversário da Web Conquista. Um ano. Vamos ter aí uma grande maratona de futsal. Masculino. Direto aqui do Irã Sousa. 16 vagas. 16 times. 2 chaves. Mata-mata. E o time campeão leva 3 mil reais. O vice leva mil reais. Os interessados já podem nos procurar, hein? Para fazer sua inscrição. Telefone 9898192 2094. Em setembro. 17 e 18 de setembro. Fala girando. Quem chega, quem sobe. Coutinho tocou de cabeça naquela bola ali. O Anderson já tinha ficado batido. Mas parece que ele deu um toquinho nela, né? Ela saiu pela linha de fundo. Mais uma vez, tiro de canto cobrado. Cobrou mal. É bola do time do Cleber Sampaio. Bola já girando. Quem fica com a bola por aqui é o Cauã. Dominou essa bola pelo meio. Puxa para a canhota. Bateu. De pé na canhota. A bola sai. Pela linha de fundo. Olha o Coutinho. Dominou essa bola. Vira o jogo lá para a direita para o Yarley. Vai bater. Bateu prensado. Em cima do Gustavo. Saiu. Lateral bola para o time do Iema. Yarley na cobrança. Já cobrou. Chegou o Anderson. Pegou. Já ligou. Bota na frente essa bola. Toca ali no meio. Quem chegou é o Everton. Chega de qualquer maneira batendo ali o Gustavo. E a bola fica com o goleirão Vitor. Já bota para o Yarley. Pegou ali prensando em cima. Ali do número 9 Vitor. Final de jogo. Final de jogo. E o jogo terminou. Exatamente 1 para o time do Iema. 0 para o time do Kleber Sampaio. Muito bem galera. Vamos ficando por aqui nessa manhã. Com as câmeras Eva Silva. Bem ligado com a gente. Aqui na narração. Eu vou falar com vocês Roberto Lima. Quero abraçar aqui o Círio Oliveira. Antes da gente já se despedir desse jogo. Mandar um alô aí para Valdir do Pirão. Muito bem. Bom galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Muito obrigado pela companhia. Obrigada. Obrigado. Obrigado.